A sensação que dá às vezes é que passam horas e horas de muitos dias das nossas vidas que a gente não se sente vivo, que tudo vai passando. E hoje à noite tem esse privilégio de algumas horas nos obrigarem a deixar-nos vivos aqui dentro. A gente é obrigado a se sentir vivo, emocionado, participativo, tocado, contagiado, transformado, é incrível isso. O prêmio Trip Transformadores, para mim, é das coisas mais geniais que tem em relação a prêmio, porque não é só um prêmio, é uma rede. É conectar pessoas que estão no mesmo propósito, olhando para o mundo da mesma forma, desejando, esperando o mundo que todos nós queremos. Traz luz a pessoas que a gente não sabia que são transformadores e conecta a gente, que eu acho que é o grande feito. Existe uma demanda no mundo, existem pessoas pensando a mesma coisa e faltam agentes conectores. Trip Transformadores é isso. Essa ideia surgiu em 2007, com a intenção de festejar na época os 20 anos da Trip, e a gente procura ter um olhar original. Em vez de fazer alguma coisa que olhasse para o nosso próprio umbigo, foi olhar para as outras pessoas, que não necessariamente tinham ligação direta com a Trip, mas que tinham ligação direta com aquilo em que a gente acredita. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que isso fosse ganhar uma energia positiva tão grande, é altamente inspirador e deixa a gente com a sensação de alma lavada. É justamente aqui onde a gente está pavimentando os caminhos para o futuro. É quando a gente está aqui que a gente entende para onde a gente está seguindo e para onde que eu, como uma pessoa otimista, vejo que é um lugar melhor. Tem muita gente que tem isso aqui como uma missão de vida. Na hora que ele sobe no palco, passa o filme da vida dele e ele conta para a gente. Então é sempre muito emocionante ver essa reação da pessoa ali diante da própria história e sendo reconhecida por um monte de gente por ter levado adiante esse sonho. Hoje é um dia muito especial, duplamente especial. Primeiro por esse prêmio, que significa muito para mim, e segundo porque exatamente hoje completam dois anos que eu dei a primeira dose de CBD para ela. Completam dois anos que a gente começou a transformação na vida dela, na vida da família e na vida de um montão de gente espalhada aí pelo Brasil. Obrigada. Os trabalhos que são apresentados aqui são trabalhos profundos, de longa duração e que pretende fazer ainda muita coisa. Você empodera dar protagonismo, acho que você dá uma vitrine para quem de fato está transformando o mundo à sua volta com boas ideias. Premiar a arte, a cultura, o urbanismo, as relações que a gente tem com a cidade, com o Brasil e com o planeta, são importantes. Acho que a importância do Trip Transformadores é dar voz a projetos que transformam o mundo. Isso nos ajuda a acreditar. Muito importante a gente ver que é possível. A gente vê como que uma pessoa, se fizer um esforço, se tiver um objetivo alto, se tiver constância, se tiver amor naquilo que ela faz, ela pode fazer uma diferença. E é importante a gente ter bons exemplos na vida, poder entrar em contato e ver que somos seres humanos uns como os outros e todos nós podemos fazer a diferença. O amor está aqui, fazendo parte disso, dessa família que é a Trip, que a gente conhece de tantos anos. E a importância também disso, de poder enxergar essas preciosidades que a gente, pelo menos eu sentado ali, eu vi. É a antítese do conformismo. Isso é a transformação. É isso que a gente tem aqui. Se eu tivesse que falar desse prêmio para um amigo, eu diria assim, você quer conhecer coisas incríveis, novas, que estão na sua cara e você nunca viu, e pelas quais você vai se apaixonar, e nas quais você vai querer trabalhar, você vai querer botar o seu sangue, o seu suor, você vai querer dar o seu coração, você vai morrer de admiração. É o prêmio Trip Transformadores. Se o relógio parou, se a moda abdou, se o mundo acabou, se o pior já passou, se já era pra ser, todo mundo sentiu, se já teve para ver, se já tá por um fio, agora vai. Põe saco, já é, põe saco, já é, põe saco. Pois é que já é, 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 pois é, pois é que já é, pois é.